E aí rapaziada, pela primeira vez tive o azar, bateram na minha moto E aí rapaziada, só salvinho, mais um vídeozão no canal, já chega deixando aquele likezão Tamo rumo a 30kzão, dá essa moral, e hoje trazendo a notícia não tão boa rapaziada Acabou acontecendo isso, tá ligado, acabei ficando meio chateado, tá ligado Chateado e feliz ao mesmo tempo, tá ligado rapaziada, por quê? Porque, uma coisa que eu não tive culpa e feliz também que eu não tava em cima da moto, tá ligado, tropa Graças a Deus, né, e sempre pensar que poderia ser pior, né Eu sempre gosto de pensar assim, tropa, independente do que deu errado, do que deu ruim Eu gosto de pensar que sempre poderia ser pior, tá ligado, eu poderia estar em cima da moto Ter me machucado, mas graças a Deus foi só a moto Agradecer, né tropa, agradecer, reclamar menos, agradecer mais Vou mostrar aqui pra vocês como é que a moto ficou, cara Fiquei meio triste, na moral, fiquei ontem Aconteceu ontem rapaziada Fiquei meio triste, meio decepcionado Fui até botar uns graus pra dar uma esquecida dos problemas, tá ligado Mas graças a Deus, eu já acordei melhor Já tá tudo pago, tá ligado, o conserto, as peças E agora bora mostrar, vou mostrar pra vocês ali como é que ficou a bagaceira Graças a Deus não foi tão ruim, não foi tão feia a bagaceira Mas infelizmente aconteceu, né Embora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui E a bichona tá aqui rapaziada Tá ligado Felizmente Eu não sei como é que aconteceu rapaziada Porque ela arranhou desse lado aqui, ó Quebrou desse lado Porque normalmente quando batem, né Cai pro lado de lá, né E como a moto Tinha um passeio aqui, tá ligado E a moto tava assim, véi Então se fosse pra bater, ela tinha que cair pro lado de lá Porque lá era o passeio Mas não sei como a moto caiu de lá pra cá, véi E bateu esse lado aqui, ó Sendo que lá era um passeio Tá ligado Mais ou menos assim Era uma rua, né Aí tava o passeio assim Eu só parei, encostei a moto e deixei, né De jeito que tá aqui Tá ligado Como se esse passeio aqui fosse do lado de lá Não sei como o cara fez a beldade de bater na moto Pra moto virar pra cá, véi Tá ligado Vou até pedir as filmagens Pra saber como é que aconteceu isso, né rapaziada Porque, rapaz Vou explicar mais ou menos pra vocês aqui O minha A minha visão, né De como aconteceu e como eu vi, né A bagaceira Quer dizer, eu não vi como aconteceu Eu só cheguei A moto já tava em pé Mas vamos lá ao fato Fui na Honda, rapaziada Fui buscar uma peça, tá ligado Pra minha moto Entrei normalmente Tropa Eu nunca É pra vocês verem como é que acontecem as coisas Eu nunca deixo a moto do lado de fora, tá ligado Eu sempre quando eu vou na Honda Eu entro pelo Pela Pela porta de serviço, tá ligado Como se vai na oficina Sempre entro por lá Já deixo a moto lá dentro da Honda mesmo, tá ligado Independente Tem vezes que eu vou lá só tomar um café, tá ligado Eu entro por lá Deixo a moto lá dentro Pego um cafezinho Depois saio fora Só que nesse dia eu tava com tanta pressa assim Que eu falei Eu vou deixar a moto aqui fora mesmo Encostei, véi Depois um pouco da porta de serviço Encostei, pá Entrei Fui fazer o que tinha que fazer Beleza Aí para Fui lá dentro Lá parei Fui tomar um café, né E sempre é de ler o cafezinho da Honda Parei pra tomar um café, rapaziada Pá Peguei a peça Quando eu fui sair Olha como é que aconteceu Quando eu fui sair Eu tava vindo em direção à moto Pá, né Aí vem eu O inocente Sem saber de nada Pá Vem neve Com a mochila nas costas Com a peça Aí eu vou embora Quando eu penso que não Eu olho pra moto Quando eu vim, rapaziada Eu peguei ela assim, ó Desse lado Como ela caiu pro lado de lá Ela já tava em pé Eu vi ela exatamente assim O cara derrubou E levantou, tá ligado Quando eu vim desse lado aqui, né Que eu tava em cima do passeio Esse retrovisor tava assim, ó Esse Aí eu falei, né Algum desgramado aqui Montou na minha moto E tava mexendo, né Porque tem uns caras que gostam, né Encosta na moto Fica assim Ou aperta aqui Quando eu penso que não Quando eu vi o retrovisor torto Assim eu falei Aí eu Eu falei Não, vou olhar Quando eu Arrastei essa visão aqui, rapaziada Que eu vi meu Meu piscar quebrado E o coração gelou, cara A ver, Mari Chegar deu uma pesada Na moto Meu coração gelou, rapaziada Quando eu vim pra cá Eu falei Meu Deus do céu Quando eu peguei essa visão aqui, rapaziada Olhando assim, ó Só peguei Botei a mão na cabeça aqui Eu falei Véi Pelo amor de Deus, véi Quem que fez essa merda aqui, véi Eu já sabia que não tinha Tem vezes, rapaziada Tem vezes Rapaziada, desculpa o barulho aí Por causa que A questão da rua aqui Não tem o que fazer, né Tem vezes Quando você coloca o macaco paralelo Ou o pedal de apoio O macaco não fica 100% Aí a moto cai, né Do macaco, né Você deixa ela em falsa Até a original mesmo Se você deixar em falsa A moto cai Mas se fosse o macaco, né Ela ia cair pro lado de lá Que é o macaco Só que não Ela caiu pro lado de cá Quando eu vi isso aqui Eu falei Não, derrubaram a moto Quando eu olhei isso aqui, rapaziada Já me subiu uma ira aqui, véi Já falei Véi Que merda Quem fez isso aqui Quando eu penso que não, rapaziada Eu olhei aqui Eu falei Meu Deus do céu, véi Pra isso aqui, véi Arranhou a frente aqui, rapaziada Olha Olha que merda, véi Aí vamos lá, né O que pegou A bananinha A bananinha prata, ó, véi Arranhou todinha, rapaziada Infelizmente A frente aqui, ó A frente foi pro espaço também Vem aqui no Aqui no paralama Pegou aqui só a pontinha, ó, cara Ficou até vermelho Ficou até vermelho Não sei porquê Mas ficou vermelho Graças a Deus Foi ser só essa pontinha Aí o que mais doeu Minha alma, rapaziada Opa, isso aqui, cara Asa novinha, bicho Chega a dar o coração, véi Graças a Deus Pelo menos não quebrou, rapaziada Não quebrou Tipo assim De rachar Só arranhou mesmo Aqui vai ter que fazer Uma recuperação Uma lixadinha aqui e tal Pintar já fica a zero O que eu fiquei na dúvida Foi que eu pensei que o guidão Ia ter entortado também Mas como eu observei aqui, tropa Não pegou O guidão não chegou a pegar no chão Aqui pelo peso aqui Você dá pra ver que tá lisinho Não chegou a arranhar Isso aqui já tinha já Quer dizer, eu acho Isso aqui já tinha já Eu acho, não tenho certeza Mas se tivesse pego o guidão Já tinha entortado O guidão eu percebi Que tá a mesma coisa, rapaziada Não chegou a entortar, não Mas foi basicamente isso, cara A asa aqui, ó A asa foi pro espaço Pra esse aqui, tropa Seta Bananinha Já ia tirar mesmo Felizmente Foi pro espaço A frente aqui E o paralama O restante aqui Eu não vi que se pegou nada, tropa Tá ligado? Aqui, ó Minha preocupação foi o escapamento também, rapaziada Porque Escapamento de 1.500 reais, tá ligado? O cara já tava Meio chorando miséria, tá ligado? Pra pagar Graças a Deus Não Pelo que eu tô vendo aqui Não chegou a pegar Pegou um pouquinho aqui, ó Pra não dizer que pegou Mas tem nada não A frente não vai fazer o cara pagar Um escapamento novo Por causa disso aqui, né? E é isso, né, rapaziada? Basicamente Acho que o fundo aqui não pegou Acho não, certeza Tá ligado? Infelizmente Os prejuízos Foram esses aí E o conselho que eu dou pra vocês, rapaziada Ninguém sai de casa Querendo que isso aconteça, tá ligado? Uma eventualidade dessa aqui Um incidente Um incidente, tá ligado? De querer Bater na sua moto Ou bater no seu carro Ninguém quer isso, tá ligado? Ninguém sai de casa Querendo isso Aconteceu, aconteceu, tá ligado? Então não adianta você tá xingando Você ficar puta ali na hora, tá ligado? Querer ficar com raiva do cara Xingar o cara Se estressar, tá ligado? Aconteceu, rapaziada Eu olhei por lado E outra coisa Quando eu cheguei na moto O cara nem tava mais no local Eu olhei aqui por lado Eu olhei pro outro Falei, é Derrubaram minha moto e vazaram Entrei e fui pedir a filmagem das câmeras Na mesma hora, rapaziada Na tranquilidade Não bater na minha moto ali Eu vi como Conseguir as filmagens aí Pra ver quem foi Aí tal Quando eu tava saindo Pra pegar a minha moto, rapaziada Pra ir pra casa Eu já queria Eu já tava com fome, tá ligado? Era horário de almoço Não pense que não Chegou o rapaz Não, foi aquele rapaz ali Que bateu na sua moto Aí foi, ele veio Pô, irmão Você que é o dono Eu falei Não sou ele Infelizmente aí, cara E ali desembolou, tá ligado? Desembolou, rapaziada E aí foi isso Desembolou, rapaziada A gente começou a conversar lá Eu falei Não, irmão Acontece, acontece Quem tá em cima da moto Quem tá dentro de um carro Tá sujeito a isso A encostar em outro carro Tá ligado? A bater A gente nunca quer Mas Se você tá ali Você tá sujeito a acontecer Tá ligado? Então não tem pra onde correr A gente conversou A gente conversou ali Eu falei Não, irmão A gente vai resolver como Você tem condição De resolver aqui De pagar Não, não tem A gente desembole E tal Eu passo o cartão Dinheiro eu não tenho Mas eu passo o cartão Falei, pronto Não tem dor de cabeça não Fazer o orçamento Ali, você quer ir comigo A gente já tava Na porta da ronda mesmo Mas aí Desembolou Troca Então o conselho Que eu tenho pra vocês É isso Não vá querer Ficar nervoso Tem gente que fica nervoso Quando acontece e tal Ninguém quer passar por isso Sei que são situações Tem gente que é mais ignorante Que quer estar certo Independente de estar errado Mas o conselho que eu dou É isso, tropa Em questão desses episódios É você Ninguém quer passar por isso Então quando acontecer com você É até um acidente mesmo Fica de boa, cara Tenta respirar Procurar resolver Tá ligado Que não adianta você se esquentar É um bem material Tá ligado Fico feliz que aconteceu Com a moto Não comigo, né Não tava em cima dela e tal Então É isso, tropa É bem material É um conselho que eu dou pra vocês Não se apegar bem material Porque É importante a gente A nossa vida Tá ligado Aqui a gente conquista A gente paga Compra Bota tudo de novo De novo Novamente Tá ligado Então é isso Agora a gente Já tá tudo pago Vou levar a zinha Pra pintar A seta Rodrigo tá mandando pra gente E pra vocês, tropa Que quer deixar a moto De vocês chave Que nem a daqui Link na descrição Loja do nosso parceiro Rodrigo 011 As melhores peças O kit já tá formado aqui Rapaziada Ó Farol em LED Seta de LED Pra vocês verem Que o bagulho é tão qualidade Pai Ó Vou ligar a moto aqui Você vê O bagulho tá quebrado Pai Já tomou chuva aqui Quebrou Tomou chuva Molhou ali Sem querer Vocês vão ver Que o bagulho tá funcionando Vocês vêem Que o bagulho é qualidade Eu não vou indicar Um bagulho pra vocês Que não presta É Nem precisa ligar a moto Só ligar a seta aqui Ó Só pra vocês verem Que o bagulho é qualidade Pra cá Tomou chuva ontem Assim Ó Solto O bagulho quebrou Tomou chuva Chuva forte Tá aqui funcionando Tá ligado Então Se você quer setinha Farol em LED É Alcinha Tá ligado Retrovisor Deixar na sua moto No kit Link na descrição Tem o meu cupom NAVID Tá ligado Melhor As melhores peças Nos melhores preços E tem aquilo né Envia pra todo o Brasil E pode comprar Que quem tá dando Quem tá dando O aval aqui Sou eu Pode comprar Que o bagulho é de qualidade E agora Correr atrás De resolver aqui Né rapaziada E é aquilo Agradecer Por mais um dia Vamos correr Atrás da solução Reclamar menos E Trampar mais E é isso Eu deixei esse vídeo Por aqui Só queria mostrar Pra vocês Como ficou A galera que me acompanha No Instagram Mostrei primeiro Se você não me acompanha No Instagram Acompanha lá Neve de Motovlog Tá ligado E é isso rapaziada Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui E fiquem ligados Se tá vindo novidade Vou pra ela Já queria mudar Aconteceu isso aí Então a mudança Vai vir agora Tá ligado